Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para um vídeo que eu estou querendo fazer, mano, faz muito, muito, muito tempo que é Olha aqui como nós estamos com o nosso deck Absolutamente tudo para a gente conseguir upar aqui A gente vai conseguir upar nosso gigante para o nível 8 Bárbaros nível 12 Horda de Servos nível 12 Goblins Lanceiros nível 12 Flechas nível 12 E aqui eu acho que a gente consegue até colocar o nível 11 Não sei se eu vou ter dinheiro Tá galera, então a gente vai tentar Ver se a gente consegue fazer tudo isso Então vamos sem mais enrolação, já vamos começar upando nosso gigantão aqui Caramba, agora para a gente upar nosso gigante também Fudeu, velho Vamos upar aqui nos Bárbaros nível 12 Falta só uma para a gente maximizar Eu pensei que a gente ia upar de nível, mano, mas a gente não vai upar de nível não Horda de Servos também, que é uma carta muito boa Nível 12 Nossos Goblins Lanceiros também nível 12 Meu Deus, estou ficando bolado, hein Eu acho que agora eu consigo chegar na faixa dos 4 mil troféus aí de boa Porque eu ficava empacado nos 3,700 mais ou menos Eu ficava empacado Então eu acho que agora vai dar uma ajudada Vamos upar aqui Eu acho que vai ser, é Nível 11 também Beleza, então esse é o nosso deck Que a gente conseguiu, mano Zeramos 200 e... Quantos, mano? 230 mil de ouro eu acho que eu tinha Jesus, mano Gastamos aí o pano Mano, meu Deus do céu Meu Deus do céu E vamos fazer aqui O baúzinho da coroa, né galera Vamos ver aqui se a gente consegue com uma batalha 2, 3, 4, 5, sei lá Vamos lá Cantamos o Tracy Do Kawan Kawai Kawan, Kawai Já vamos ver se nosso deck está bom Eu já vou jogar aqui os Goblins Só pra... Beleza, aqui Fazer aqui Beleza Coloca os Bárbaros aqui Tá, eu não podia fazer isso aqui, mano Mas... Mas eu preferi atacar do que defender Vamos ver os nossos... A Horda de Servos nível 12 em ação lá Ó, já derrubamos a torre dele, velho GG Muito... Meu Deus Hordida de Servos nível 12 Ustés, muito linda Eu te amo Eu te amo, minha amiga Pra quem não sabe falar espanhol Eu tô ensinando vocês aí, ó Eu te amo, minha amiguita Eu te amo Muito bom, hein, ó Show de bola, mano Nossa, essa Horda... A Horda já estava uma carta muito forte, velho Agora, então... Ih, joguei uma prisão de olhada Não era pra ter jogado ele, não Cacete Vou jogar aqui, ó Eu também não vou ficar tomando dano igual um retardado Tá ligado? Vamos ver os nossos bárbaros nível 12 em ação lá agora, galera Vamos ver Se matar o Mago de Gelo é GG, mano Vai, 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 vai O Mago de Gelo é uma carta muito chata, cara É sério mesmo Tá, beleza Ele não tem... Vou jogar de novo aqui, mano Mas eu acho que ele não tem nada pra se defender, mano É, ele não tem flecha Não tem bola de fogo Não tem nada Ele só tem a princesa mesmo pra defender Show de bola Não, beleza Era só isso que eu queria saber mesmo, amigo Obrigado aí por... Por me mostrar que é isso aí Ah, não, mano Era o gigante Jumento Miss Click do inferno, mano Ah, velho Qual foi, mano? Eu selecionei o gigante, cara Meu Deus Mano, esse jogo Esse jogo com esse Miss Click dele Na moral, mano Que lixo, velho Que lixo, mano Que lixo Que lixo, velho Meu Deus Na moral Na moral, velho Que lixo, velho Que lixo, mano Lixo, lixo, lixo Lixo Olha lá Já ia colocar o Bárbaro De novo, mano Caralho Que lixo, velho Meu Deus Vamos jogar aqui Jogar aqui Vamos jogar aqui Vamos jogar Aqui Show de bola Acho que a gente vai conseguir Defender de boa ali Vai, princesa Meu Deus É três anos pra jogar uma flecha, meu amor Vamos Acelera esse processo pro pai Que isso Difficultade Vai, 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 vai Ih, caramba Eu acho que vai dar pra segurar aqui De boa Ah, vou segurar aqui, ó Ih, ele vai levar Hum, levou Ai, ai Nossa Senhora, Jesus Nossa Senhora, Jesus Quase que a gente tomou ali Mas ele ia tomar três coroas Ou enfim De qualquer jeito Ele ia se laço Ele ia ter deixado ele levar aquela torre, né, mano Porque daí eu dava três coroas Ele ia ficar muito mais bonito Vamos lá puxar mais uma batalhazinha aqui O deck tá forte, mano Mas, Nossa Senhora Quase que eu perdi por causa daquela bosta Aquele miss click desgraçado Mano, quem nunca perder a batalha Por um miss click, velho Meu Deus Eu já perdi várias E a, mano A vontade era de jogar Essa bosta E quebrar tudo Puta que merda, cara Eu fico muito puto Mano Eu não entendo qual que é Qual que é Eu não entendo até agora Qual que é o Ah, mano Não, não, não sei nem falar Você seleciona uma carta E joga outra, velho Tipo, mano What the fuck, velho Nada a ver Vamos ver aqui Beleza Eu acho que a gente vai dar bom, hein Nossa Senhora Sabia que ele ia gastar Alguma coisa assim O bom que a gente já gastou zap Hum Tá, vamos fazer o que aqui Então vamos jogar aqui, ó Vamos ver o que ele vai fazer ali Do outro lado Tá, jogou uma bruxa E olha Tá, enquanto isso A minha princesa vai ficar brincando Ali daquele lado Tá, jogou Tá, beleza Demos dois Danos Demos danos Dos dois lados Muito bom Ele vai dar um pouco de dano Ali na minha torre Com aquela desgraça Daquela Vamos jogar aqui de novo Eu não sei o que ele vai jogar Olha lá Sabia De boas Jogou de novo ali Tá, beleza Vamos dar mais um pouco de dano ali Show de bola Nossa Senhora Começou essa cabanagem Começou a pedreiragem Tá ligado Não Ah Merda Tá, eu ia jogar Mas eu mudei de ideia Porque não ia dar muito certo Não Mudei de ideia Que ia dar merda Então eu falei Não, deixa quieto Fazer o seguinte Vou jogar meu gigante aqui Pra também não ficar tomando dano A toa lá Vou jogar aqui Minha princesa Tá Vamos levar aqui Tá, nada bem Isso que eu queria fazer Mas enfim Vamos aqui Segurar aqui Show de bola Vamos jogar o gigante aqui de novo Não vamos deixar ele dar dano Na toa Tá, galera Vamos jogar aqui Show de bola Vamos jogar o mineiro aqui Agora Beleza Vamos deixar o mineirinho Dar uns danos ali Eu acho que vai derrubar aquela torre Vai mineirão Vai mineirão Regaça Regaça pro papai Papai tá feliz Nossa, tô segurando ele Estilo aqui a toa Tá, barba de elite Padrão Padrão GG Padrão GG Beleza Vamos segurar aqui Levamos Show de bola Agora a gente vai tentar levar Do outro lado aqui agora Galera Faz só mais uma coroinha Só mais uma Só mais uma Só quero mais uma Nunca te pedi nada Só mais uma Só mais uma Só mais uma Não, eu quero mais uma coroa Só quero uma coroa Pra terminar meu bagulho Desgraça Barba de elite Padrão Nego usar barba de elite Aqui também no deck Porque agora Agora é barba de elite Obrigatoriamente no deck Se o cara não usa barba de elite No deck Ele é noob Tá muito 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 Muita gente usando Tá muito Muito forte também Se o cara soubesse usar direito Já era GG Peguei esses tempos Um cara que tava Com deck de cemitério Com Cemitério Com É Com os bárbaros Puta merda Moleque Cês não tem noção O bagulho foi Frenético Eu acho que vai dar merda Mas vamos Nossa Ele gastou o zarp Boa Gastou o zarp Vai 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 Não Filho da Ô louco Já jogou arqueira de novo Que isso Que deck Mito Sou muito seu fã Cara Que deck Mito O cara roda o deck Mais rápido que Que dançarino De break Você é louco Nada a ver O que eu tô falando O que eu tô falando Puta merda Vamos começar a forçar Daquele lado dele Eu mega servo Barba de elite no deck Padrão Ele vai jogar barba de elite Daqui a pouco Escreve o que eu tô te falando Ele vai esperar eu passar a torre Pra jogar os barba de elite Ali no meu No meu gigante Não entendi o que você fez Amigo Qual que foi o intuito Do bagulho Ah Tá Ai 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 Não sei o que eu faço Vou jogar aqui Dividir aqui Pra dividir mesmo Sei lá Nossa Não sei o que eu faço Cara Meu Deus Agora ele vai jogar Barba de elite Que padrão Pior que ele tá com zap Puta que merda Tá Sabia que ele ia ter zap Tá Tá bom Tá bom Tá bom nada Tá bem bosta Mas enfim Vamos fazer o seguinte Vamos jogar aqui Jogar aqui Jogar aqui Sei que a probabilidade Da bosta É grande Mas Se ele jogar um tronco Ali vai dar muito Nossa Vamos levar a torre dele Já era Levamos Nossa O cara deu muito mole Meu Deus Amigão Não queria falar nada Não Mas você deu muito mole Vou jogar aqui Não vou ficar tomando dano Ali não Nível 11 é muito forte E agora Vai dar pra fazer um combo Dos dois lados Vamos ver onde ele vai segurar Não mano Eu não joguei Mano Eu não joguei Na ordem de cebola Ali meu Jesus Meu Deus Como esse jogo é lixo Mentira Você é legal pra caralho Eu adoro você Ai meu Deus do céu Eu vou te falar Sabia que tinha barba de elite Lógico que tem Quem que não tem barba de elite No deck Todo mundo tem barba de elite No deck Até minha mãe Se minha mãe começar a jogar clash Ela vai ter barba de elite No deck dela Mas o importante Que a gente vai ganhar mesmo Então foda-se Já era A gente só precisava de uma torre Então agora vamos segurar aqui mesmo Na defesa Tranquilo O cara jogou de novo Então vamos fazer a mesma coisa Eu sempre defendo assim Espírito de gelo Bárbaro Já era mano Defesinha Show Gastei 6 Bárbaro custa 6 Ou seja Não vai gastar nada mais que isso GG Consegui o nosso baú Da coroa Vamos aqui Abrir Boa da coroa Mano Ontem Ou anteontem Eu até postei no meu Instagram Então se você não segue Segue aí Todas as redes sociais Tá na descrição Que eu ganhei Uma Uma carta lendária Aqui mano Mas lógico que hoje Eu não vou ganhar né Quando você grava Você nunca ganha nada Então Muito obrigado jogo Por ser tão maravilhoso Bom galera Então esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal Se você é novo E é isso Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis Valeu galera Tchau 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 Tchau